Olá galera do canal, me chamo Julien e no vídeo de hoje veremos, são duas matérias em uma, falando sobre o programa Aeroespacial Brasileiro, sobre parcerias com os BRICS, parcerias com a China, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Um negócio que é muito impressionante é as estacionais, nós temos muitas propostas de estacionais de estacionais privados por muitas empresas aqui, eu vi muitas, muitas empresas oferecer soluções para pequenas constelações de satélite, na verdade, uma verdadeira revolução no espaço. A China e o Brasil estão colaborando no setor de estacionais há mais de 35 anos, com os seis satélites de estacionais de estacionais de estacionais de estacionais, então o que podemos esperar para a colaboração entre esses dois países no futuro? Nós temos, hoje, dois satélites em órbita, operando, CBERS-4 e 4A, que nós compartilhamos em termos de dados e controle. Mas agora, nós estamos mudando para outras tecnologias. Um, o radar, que é muito útil, dois, para imaginação de estacionais, e uma meteorologia que é muito importante para nós, em termos de monitoramento e prevenção de desastres naturais. Nós vamos discutir e agir em termos de exploração lunar ou de exploração de estacionais de estacionais com a China. Então, é uma colaboração realmente fantástica e frutuosa entre o Brasil e o China. O Brasil e o China são dois membros do bloco do BRICS. Estas países foram aprovados para cooperar com o Programme de Sensing Constellation de Estacionais. Como importante este programa para a futura colaboração entre os países do BRICS? Nós precisamos mais e mais colaboração, e eu acho que o BRICS e outros mecanismos, o BRICS, em particular, são muito importantes. O BRICS, o BRICS, o BRICS e o BRICS, o BRICS, é um signo muito importante para que nós possamos e fazemos as coisas juntos. Mas nós já implementamos alguns projetos dentro do BRICS, e são muito sucessos. Trabalhamento e capacidade para o uso da data. Eu acho que o futuro para o BRICS e o BRICS Plus é expandir nossa colaboração em sensação remotação, incluindo outras tecnologias e capacidade de construção. China é um grande parceiro no programa do BRICS, com alguns satélites já construídos e lançados, em uma colaboração entre os dois países. Monitorar o ambiente é uma das principais das principais do Brasil. Mas o presidente do BRICS, a Aeb, disse CGTN que os planos de longo prazo são muito mais maiores. É uma parceria que hoje faz 35 anos, se você considerar que o acordo foi assinado em 88, então é uma parceria de longuíssimo prazo, de longa data, e que já produziu seis satélites em cooperação com a China. Isso é um acordo sul-sul que é exemplar no mundo, é apresentado como exemplar no mundo. Como você envisou o futuro desse parceria entre o Brasil e a China? O presidente Lula, recentemente, foi à China e assinou o primeiro protocolo para a continuidade do programa com mais um satélite, um satélite CIBERS, um satélite um pouco diferente. Nós, até hoje, fizemos satélites ópticos com a China. Se me permite, de uma forma muito simplificada, quase caricatural, é uma grande máquina fotográfica colocada no espaço. Grosseiramente, seria isso os nossos satélites ópticos. Os satélites radar, não. Eles são de uma natureza diferente, eles fazem imagem também, mas utilizam tecnologia radar, o que dá outras características à imagem. O nosso interesse, em particular, é a capacidade de penetrar através das nuvens. Em quais áreas específicas, além do desenvolvimento do satélite e do lançamento, você acha que poderia haver um potencial para essa parceria se desenvolver? O nosso grande interesse é no meio ambiente, mas não é exclusivamente nisso. O meio ambiente é uma expressão muito ampla. Ela envolve questões de desmatamento, mas ela envolve questões hídricas, ela envolve questões do oceano, pode haver planejamento urbano. São grandes questões que podem ser endereçadas pela área espacial. E essa parceria com a China nos ajuda nisso daí. Nós temos uma cooperação muito importante para nós com a China, na área do chamado clima espacial, que não envolve necessariamente satélites, mas que envolve o uso de dados obtidos a partir de sensores que você tem em terra, e que olham para o espaço. E agora, ainda estamos falando da cooperação internacional, que é muito importante nos programas de espaço. O Brasil é parte do grupo BRICS, com esse grupo de países. A Rússia e a Índia também têm programas de espaço. A Sua África também tem programas de espaço. Você vê o potencial de parcerias dentro dos países BRICS, além do Brasil e da China? Nós, dentro do BRICS, ou seja, considerando o conjunto dos países, o que incluiria a África do Sul também, o Brasil, a China, a Índia e a Rússia, dentro desses países nós já temos iniciativas em andamento. São iniciativas, não vou dizer modestas, mas ainda iniciando, que são iniciativas de trocas de dados. Todo mundo tem satélites em órbita. Por que esses dados não podem ser usados de maneira comum? Então, essa é uma primeira iniciativa, já existe, já está funcionando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, sabe que aqui no canal tem vários e vários vídeos, tanto de aeroespacial como tecnologia, nas mais diferentes perspectivas, europeus falando do Brasil, chineses, tudo isso, sabe que aqui no canal tem vários e vários vídeos. Se você realmente gosta do meu trabalho, por favor, me acompanhe no Instagram. Eu sei que pode ficar sendo repetitivo, eu estou postando várias e várias matérias inéditas por lá, vídeos curtos, matérias, ou seja, se você gosta desse tipo de conteúdo, você tem que seguir no meu Instagram. Eu vou deixar aqui o link nos comentários, também na descrição, e também esse daqui de cima. Então, por favor, me siga por lá, porque vai me ajudar muito. Então, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação, comente o que você achou sobre tudo isso e valeu!